Essa aula, de certa forma, é curta, porque nós vamos continuar falando da estrutura da música e aqui a gente vai definir aquilo que vai ser dito na quinta aula dessa sessão, que é a letra da música. O tempo da poesia deve ser respeitado de acordo com o que nós vamos construir agora. A intro faz parte de um trecho da música e ela pode ser repetida no meio da música, no final, aonde você quiser. Primeiro, nós vamos conseguir o recurso que nós temos na música. Os recursos mais usados na música são a introdução, que apresenta a ideia tonal da música, causando no ouvinte uma experiência. Então, ela pode ser crescente ou decrescente, antes de começar a música, ou não, pode ser reta, do jeito que você quiser. Nós temos o canto, que é onde se inicia a progressão da música. É mais ou menos a ideia de contar a história. O pré-coro, ele pode entrar para preparar para o refrão. E o refrão vai nos trazer o ponto focal da mensagem da música. E ainda temos a ponte que pode preparar para uma mudança de cenário. Beleza. Agora nós vamos definir esses trechos um a um e ver se vai pedir todos os recursos. Lembrando que para uma música, não existem só esses recursos. Existem mais, mas a gente, na maioria das vezes, só usa esses. Então, como a gente combinou aí, né? Na última aula, a gente está fazendo essa música no campo harmônico de Dó. Você já viu no último campo, na última aula, que eu fiz um solinho aí, uma introdução, né? Essa introdução, dá para a gente girar ela em Dó, né? Dó, Lá menor, Sol, Dó, Sol e Fá. Eu peço mais ou menos alguma coisa assim. Dá até para fazer assim, ó. Dó, Sol e Fá. É para dar bastante peso. E aí a gente termina e já entra na frase de novo, né? Tá? O que eu pensei? Um canto aqui, né? Marcando. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2 E volta para o Dó de novo. Então, o que eu pensei também? Depois dessas duas partes, que pode ser um canto Um canto aí, uma primeira parte, uma segunda parte que se repete, né? Eu acho que também ficaria legal a gente fazer uma caída, né? Então, se eu fiz aqui, né? Dó Lá menor 3, 4 3, 4 1, 2 1, 2 E Aí, mais ou menos uma coisa assim Então, vamos ver de novo o que que daria isso aqui, né? Dó Aí 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 2, 3 Né? Aí, faria 1 1, 2 1, 2 1, 3 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Legal, né? Então, essa aqui podia ser uma parte antes do refrão, e aí o refrão, ou podia ser essa parte do refrão também. Então, deixa eu ver do começo, vai. A introdução, né? Eu vou definir os trechos, não vou definir bem o tempo, tá? Por quê? Porque na hora que a gente for fazer a melodia, aí fica um pouco melhor pra gente colocar a melodia. E outra coisa também é que a gente pode fazer o seguinte, como essa música tá em dó, eu posso fazer aqui um dó, mas fazer uma abertura nele, né? E eu ainda posso usar aqui uns 2, 5, 1, pra poder brincar também. Porque isso a gente vai definir na próxima aula, tá bom? Então, por enquanto, a gente vai definir só as partes. Então, parte 1. Então, vamos fazer assim. Eu já vi que essa sensação assim vai ser bem legal. Aquela caída também, né? Do... Essa caidinha ficou bem legal. Então, essa música, ela vai ter, primeiro, uma introdução, segundo, uma estrofe. A gente vai repetir essa estrofe. Depois a gente vai pro refrão, tá? E aí, depois a gente vai voltar pra intro, vai fazer as duas estrofes de novo. E aí, a gente vai criar uma ponte pra entrar no refrão de novo. Vai ser tipo uma preparação da ponte, tá bom? Então, essa melodia vai ter que se encaixar dentro desse esquema. Intro, estrofe, estrofe, refrão. Intro, estrofe, estrofe, ponte, refrão. Tá? E depois a gente faz uma finalização da música. E aí, conseguiu ter uma ideia de como montar e separar as partes da sua música? Não? Não se preocupe. Deixa aqui um comentário dizendo qual que é a sua dificuldade pra poder te ajudar. E é isso aí. Essa é a aula de hoje. Se você gostou, clica no joinha, compartilha com seus amigos e favorita esse vídeo na sua playlist. Na próxima aula, nós vamos fazer a base da música. Nós vamos definir o campo onde vamos poder colocar a melodia. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal pra você ficar esperto aí pras próximas vídeo-aulas. E eu vou aproveitar pra deixar essa vídeo-aula, que é onde eu ensino sobre cifras. Se você, de repente, não tá entendendo bem o que a gente tá falando aqui. E eu vou deixar também essa aula de teoria musical, que é onde eu falo sobre escalas. Porque se você ainda não assistiu, saiba que vai te ajudar muito na próxima aula. Então, nos vemos aqui na próxima aula. Falou, xalão, xalão. Falou, xalão, xalão. Falou, xalão, 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 xalão. Falou, xalão, 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 xal